Já sabe quem é né, Guga na voz Sem cópia, pra parecer mais original Vou te maltratar com força, eu vou te pegar com raiva Tu vai deixar teu boy, que é em mim que tu viaja Vários só, cada um na posição que tu mais gosta Dentro do meu barraco, não atrasa perigosa Você não vai chamar né B, vai Pesca mão no joelho tremendo, mostrou uma roupinha da bunda, rebrinha da beca Pesca mão no joelho tremendo, mostrou uma roupinha da bunda, rebrinha da beca De pico de quarto, tu bota lá dentro, pico de quarto, tu bota lá dentro Quero que bota, empurra na chota, mostra pra mim que tá brabo na foda Fica de 4 até 4 horas de palpento Tá com lá dentro, não tiro de dentro, não tá com lá dentro, não tiro de dentro Tá com lá dentro, não tiro de dentro, tá com lá dentro, não tiro de dentro Primeira hora aqui na topa, feco desse sentimento Quero que bota, empurra na chota, mostra pra mim que tá brabo na foda Quero que bota, então não é chato Não sei pra mim que tá bravo na foda Tô escamando, joelho tremando Mostrando a roupinha da bunda Tô escamando, joelho tremando Mostrando a roupinha da bunda Tá com a gente, não tá com a gente, não tá com a gente Não tá com a gente, não tá com a gente Eu melhoro a vida, tô bom, bopo, descomporto Porque se sente, bopo MG no beat Sassadinho Vou te maltratar com força Eu vou te pegar com raiva Tu vai deixar teu boy Que é em mim que tu viaja Vários só, cada um na posição que tu mais gosta Dentro do meu barraco, numa casa perigosa Só não vale ver mais, bebê Vai! Tô escamando, joelho tremando Mostrando a roupinha da bunda, rabinha da bosta Tô escamando, joelho tremando Mostrando a roupinha da bunda, rabinha da bosta Fica de pato, tu bota lá dentro Fica de pato, tu bota lá dentro Quero que bota, então não é chato Não sei pra mim que tá bravo na foda Fica de 4 até 4 horas de potência Tá com a gente, não tira de dentro Pela tracula densa Não tira de dentro Tá com a gente, não tira de dentro É o menor aqui na tropa Fé com esses sentimento Creio que bota, então não é chato classe famengue tá bravo na foda Quero que bota, então não é chato Clã finis com os famengues tá bravado na foda Ter de Tô escamando, joelho tremando Mostrando a roupinha da bunda Restulho Ball Ele treinando, mostrando a roupinha da bunda Toco latente, não tiro de dentro Toco latente, não tiro de dentro O melhor aqui da tropa Bota o T, só bota o T, sem sentimento Fica de pato é pato, mano de pato Fica de pato é pato